Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos seguir com mais um vlog de produção. Peço para se inscreverem e deixar o seu comentário e o seu like. Olá, venho trazer mais um vlog de mais um joguinho de banheiro. Esse também trabalhado com o Square, no modelo do Prático Chique e o biquinho original do Prático Chique. As três peças também, pesando 985 gramas, trabalhando com o fio ponta firme, ordem 6, agulha 3. Meninas, olhe os detalhes. Olha que salmão lindo da ponta firme. Salmão com cru. Olha que maravilha. Que maravilha. Amei o resultado. Esse aqui me parece que já está meio comprometido, porque quando eu estava finalizando ele aqui na tenda, a cliente já ficou de olho. Meninas, se gostaram da produção, deixe seu like, seu comentário, tá? Inscreva-se no canal se você não é inscrito, vai nos ajudar demais. Muito obrigada. Até a próxima.